Olá, Charlie. Olá, Flo. Que bom que você veio. Faz tempo que você não aparece. Bom, você sabe como é, Flo. Eu tenho meus negócios. É, eu sei como é. Oh, Charlie, poxa, como essas crianças gostam de você. Oh, calma, calma. Tio Charlie, podemos comer mais? Claro, tudo o que quiserem, tudo mesmo. Devolva isso. Devolvo nada. É meu. Ei, parado aí. Você não quer repartir? Calma. Calma, pessoal. É apenas uma pizza. Vamos. Olha, você não quer repartir? Ei, sem briga. Escutem, vou dizer uma coisa a respeito disso. O que é meu é seu. O que é seu é meu. Por saber repartir. Foi que Deus o sol nos deu. Todos agora. O que é meu é seu. O que é seu. Ei, você quer largar essa pizza? Olhe, parado. Isso não está certo. Vocês não deveriam estar brigando. Escutem o que diz o tio Charlie. Quer você seja rico ou pobre de doer, quanto mais você der, muito mais vai receber. Seja o seu prato raso fundo. Bom mesmo é repartir com o mundo. Ei, eu estou orgulhoso. Você vai ver o sol brilhar, sempre a brilhar. E nós vamos ganhar. O que é meu é seu. O que é seu. Bom mesmo é repartir com o mundo. Você vai ver o sol brilhar. Foi que Deus o sol nos deu. E nós vamos ganhar. Quer você seja rico ou pobre de doer. Quanto mais você der, muito mais vai receber. E muito mais vai receber. Toda a vida mais vai receber. Toda a vida mais vai receber.